Caras e caros alfandeses, caras e caros concidadãos, vivemos um momento excepcional, um desafio de uma vida, que deve ser enfrentado com calma e serenidade, mas também com muita determinação. Não podemos desvalorizar o impacto que a doença com o coronavírus pode vir a ter nas nossas vidas e nas vidas dos nossos familiares e amigos. Na última semana, as nossas vidas mudaram. A nível municipal e regional, tomámos as medidas necessárias que estavam ao nosso alcance e fomos até mais longe. Fomos um exemplo para prevenirmos o desenvolvimento da pandemia com o coronavírus Covid-19. Ainda não temos a doença no nosso Conselho e na região existem poucos casos. Quero agradecer-vos a todos, sem exceção, incluindo às instituições e às forças vivas do nosso Conselho, pela compreensão e apoio que tive ao longo dos últimos dias. Pela forma também como aceitaram todas as medidas que foram sendo impostas e decretadas. Obrigado pelo civismo e responsabilidade com que a nossa comunidade tem respondido. Quero reforçar, mais uma vez, o cumprimento de todas as normas que o Município, o Governo e a Direção-Geral de Saúde têm emanado. O cumprimento destas normas de higiene, contenção social e isolamento nas nossas casas é fundamental para lutarmos e vencermos este mal o mais rápido possível. Os serviços do Município estão encerrados ao público, mas mantêm a atividade que é fundamental para garantir os serviços mínimos e básicos à nossa população. Estamos de prevenção e atentos a qualquer necessidade, em conjunto com os nossos Presidentes de Junta, com as nossas freguesia, que são um contacto mais próprio, mais próximo com as nossas populações. Faço um apelo especial aos nossos empresários e empresárias de serviços não essenciais para seguirem as normas adotadas pelo Município, ou seja, promover o teletrabalho sempre que possível e encerrar os espaços comerciais. Aliás, há imagem do que também muitos empresários e empresárias do nosso Conselho já fizeram de forma responsável e preventiva. Somos uma comunidade pequena e não podemos controlar tudo o que se passa no resto do mundo. Todos precisam de saber que é tempo de parar, é tempo de cancelar todas as atividades para protegermos as pessoas, especialmente os mais idosos, os nossos idosos. Esse é hoje o nosso grande desafio. Conto com todas e todos. Juntos vamos superar esta crise.